Vereador Padoano, quando será o julgamento do vereador Rodson no processo que envolve a sua possível cassação? Olha, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que tem por incumbência fazer o relatório, foram pedidos todos os documentos necessários para que fosse feito o relatório final. Juntamente com a Procuradoria Geral da Casa, esse relatório já está nos finais e eu entendo que, no muito tardar, até a próxima semana, esse relatório já está em condição de ser lido no plenário da Câmara Municipal. De forma, então, que já tudo aquilo que foi necessário, toda a documentação necessária, exigida, nós pedimos, já está em nosso poder e o relatório também já está quase concluído e está faltando apenas o parecer do Procurador, do Dr. Roberto Frank, para que nós possamos, então, levar ao plenário para ser lido e discutido. Obrigado. 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 Obrigado.